A pesquisa é a primeira a estudar pequenas moléculas na região central de três galáxias ativas, aquelas que possuem buracos negros gigantescos devorando imensas quantidades de matéria. Usando observações iniciais do telescópio espacial James Webb, foram encontradas pequenas moléculas de poeira conhecidas como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que estão entre as moléculas orgânicas mais difundidas no universo, e são importantes ferramentas astronômicas consideradas blocos de construção fundamentais de compostos prebióticos, que podem ter desempenhado um papel fundamental na origem da vida. As moléculas de hidrocarbonetos são brilhantes no infravermelho quando são iluminadas por estrelas, permitindo que os astrônomos não apenas rastreiem a atividade de formação de estrelas, mas também as usem como indicadores das condições físicas locais. Os resultados são uma reviravolta em estudos anteriores que previam que as moléculas de hidrocarbonetos seriam destruídas nas proximidades do buraco negro no centro de uma galáxia ativa. Em vez disso, a análise revelou que as moléculas podem realmente sobreviver nesta região, mesmo onde fótons, partículas de luz muito energéticas, poderiam separá-las. Uma razão potencial poderia ser que as moléculas são protegidas por grandes quantidades de gás molecular na região central. Mas mesmo onde as moléculas de hidrocarbonetos sobreviveram, os resultados mostraram que os buracos negros supermassivos no coração das galáxias tiveram um impacto significativo em suas propriedades. Principalmente, a proporção de moléculas maiores e neutras tornou-se maior, indicando que moléculas de hidrocarbonetos mais frágeis, pequenas e carregadas podem ter sido destruídas. Esta pesquisa é de grande interesse para a comunidade astronômica mais ampla, particularmente aquela parte focada na formação de estrelas e planetas nas galáxias mais distantes e fracas. É incrível pensar que podemos observar moléculas orgânicas na região nuclear de uma galáxia. E o próximo passo é analisar uma amostra maior de galáxias ativas com propriedades diferentes. Isso nos permitirá entender melhor como as moléculas de hidrocarbonetos sobrevivem e quais são as propriedades específicas na região nuclear. Tal conhecimento é fundamental para usá-las como uma ferramenta precisa para caracterizar a quantidade de formação de estrelas nas galáxias e, portanto, como as galáxias evoluem ao longo do tempo, disse Ismael Garcia Bernet, do Departamento de Física da Universidade de Oxford. O estudo foi publicado na revista Astronomy & Astrophysics. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. O que é o Minuto News, uma pílula com notícias de estrelas nas galáxias de estrelas nas galáxias. E o Minuto News, uma pílula com notícias de estrelas nas galáxias. E o Minuto News, uma pílula com notícias de estrelas nas galáxias. Código News, uma pílula com notícias de estrelas nas galáxias. De fato, a parte respectiva chatbora receber notificatГ tenga estrelas nas galáxias. O叶元abe com notícias de estrelas nas galáxias Isso é o que chamou que não mentira a Huge Byteckas de estrelas na região, e, portanto, as graças no Va동qu CHRIS experience no döner, Então pode , voaramars-la no verificar ��도 чего Planta a quierezaрам Nesta VA vez para distribuir Matince,